Porque a maçonaria sempre esteve ligada à luz, sempre esteve ligada a enxotar as trevas da escuridão, sempre foi um grande olho que tudo vê e sempre esteve ligado à liberdade, igualdade e fraternidade. Fica em paz, sempre atento e sempre em combate contra as forças do mal porque eles estão aí, mas não são maçons. A maçonaria não tem nada a ver com o cristianismo, ela não precisa ter a ver com o satanismo, ela não tem a ver com o cristianismo. Por quê? Primeiro que as reuniões são as portas fechadas, é no escuro, é secreto. Tudo que é secreto, tudo que é no escuro é estranho, as coisas de Deus são feitas na luz. Eles cultuam uma figura zomórfica, o bafumé, sabe aquele bode, braços humanos, seios de mulher. Então uma figura zomórfica, quer dizer, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, aí o demônio deforma aquela imagem, cria um ser zomórfico e é adorado dentro do conceito da maçonaria. Então não tem nada a ver com o cristianismo.